E aí, Rolly? Boa tarde, cara. Boa tarde? É boa tarde. É boa tarde. Fala aí, galera. Bem-vindos aí. Vamos acompanhar essa aí do The Storm agora. SK... Nossa, meu Deus do céu. Gasguei. Bebe uma água aí. E vai ser a clareira maldita, cara, o mapa. SK, você estava acompanhando os jogos ou não? Eu estava acompanhando os jogos, sim. Eu gostei muito do jogo que a SK fez, o anterior, que ela fez com a CA. Eu adorei. Eu acompanhei também a GW contra a Peste, também. Foram bons jogos. Eu não acompanhei todos os jogos da última bracket, mas grande parte eu consegui ver, sim. E tudo jogo de nível, tudo jogo de qualidade. Show de bola, né? Show de bola. Já começou os bans aqui. Na verdade, banido ali a Silvanas pelo time da SK. Ah, geralmente é os mais valiosos, né? Jaina, Silvanas, Kael Taz, os Vikings, né? São os heróis atualmente mais valiosos, né? Que a galera tende a pegar ou baner logo nessa primeira fase, né, cara? Sim. Ah, a Jaina tem um poder de burst absurdo, né? E a Silvanas, ela consegue... Show, ela consegue ter um burst absurdo. Ela também tem o Silence da sua seta flungente. Que dá um bom dano e, além de tudo, acaba com a teamfight. Porque o pessoal tá no Silence e não tem o que fazer. Pronto. Show de bola. Te mandei o link aí dos piques e bans. Abre aí, cara. Lost Vikings banido aí pelo time da Looking for Sponsors. Tá procurando aí um patrocinador. Tá certo. Primeiro pique agora vai ficar na mão da SK. Pode pegar o Kael Taz. Não, a Nubarak, primeiro pique. Então, o Kael Taz tá aberto. É o assassino mais valioso, junto com a Vayner, no meta atual, no estágio atual do competitivo. E pode ser pego agora pelo time da Looking. Bem, a Nubarak é durável, né, cara? Mas o negócio dele é iniciar, né? Golfe subterrâneo, empalar. Ele tem a TCT pra poder parar alguém, jogar alguém dentro do Cazulo, quer dizer. E também tem ali os seus gafanhos pra poder curar, né? Ele pode fazer uma build voltada pra utilitário com o Cazulo. Ou ele pode fazer uma build mais tanque e pegar os gafanhotos, né, cara? Sim, a gente tem visto bastante Nubarak fora do Brasil, né? No Brasil nem tanto. Agora, a Looking for Sponsors pegou o Tirael. Eles não precisavam nem ter pego o tanque agora. Apesar que lá é dois tanques. Eles já garantiram off-tanque ali. Mas o Nubarak não ia conseguir fazer o serviço de tanque sozinho. O Tirael vem ali pelo Look for Sponsors. É um pique forte. E a Jaina ali, ó. A Jaina, concluindo esses dois primeiros piques da Look for Sponsors. A Jaina que a gente até comentou agora que tem um burst absurdo, né? É, a rotação dela é muito forte. Ela tem um dano e ainda tem aquele controle de mobilidade, né? Deixa a galera lenta. Então dificulta o cara de conseguir recuar. Então ele precisa de alguma habilidade pra poder escapar. Um blink, uma cambalhota, um golpe subterrâneo no Nubarak. Algo semelhante é isso pra não tomar nevasca, né? Que é aquele dano. Cai o primeiro, o segundo já é crítico. Depois ela joga a seta de gelo, já toma mais dano ainda e é complicado. E a Vala tem essa característica. O Kyle Taz é um assassino muito forte que tá aparecendo também. Tava aberto, então o time da SK não vai deixar passar aquele dano explosivo, aquele dano em área e aquele controle do tornado dele. Sim. O lapso de gravidade é uma skill muito forte. Quando usa com as esferas verdejantes, meu, pode stunar três pessoas. Três pessoas tomam o lift ali, ficam desabilitadas. E numa team fight você desabilitar três pra poder dar as skills em áreas ali, garantir um outro em palar, é muito forte. Fora que o poder principal do Kyle Taz ainda no early game, ele dá as esferas verdejantes e garantir ali com a sua bomba viva um dano de graça, né? Porque não tem cooldown e não custa mana. Ele fica fazendo isso a todo quanto é direito no early game e fica arrastando lane. E agora o Illidan com o Uther. Bem, o Uther tem uma cura explosiva, né? Uma cura instantânea. Então o Illidan, que acaba indo muito pra frente com as suas mobilidades, né? Pode sofrer um pouco de foco e tem o Uther pra poder proteger ele. Pode pegar o escudo divino. A galera europeia gosta muito do escudo divino em vez da depestade divina. Então pode proteger também o Illidan e deixar ele livre ao relento lá, batendo o quanto ele quiser, né? E ele também é muito móvel, né, cara? Difícil de dar uma focada, difícil de aceitar o stun do muradinho nele também, por causa dessa característica. E agora, Azaluz e Muradinho enrola ali pro time da SK. Azaluz ali que não vai vir de Vento Esmeralda, acho difícil. Ele tá de solo healer ali. Ele vai vir com a cura lampejante. E o Faustard fechando ali pro time da Look for Sponsors. Só o Uther garantindo. O Uther vai ter que ir de escudo divino mesmo, até foi o que você comentou. Ele vai ter que proteger o Illidan e vai ter que se virar dos 30 pra proteger o Faustard também. Fora o Tirael, que é aquela coisa. Não sei se vai rolar uma santificação pela composição. Os dois times estão bem compostos. A gente vai ter que ver na hora mesmo. É, o Faustard bem posicionado, ele ataca de uma longa distância, né? Ele só se aproxima pra dar o raio dele. Mas ele pode jogar o morangue dele. É uma distância boa. Ele pode aumentar também. E ficar num posicionamento mais seguro, um pouco mais atrás. Ele tem como utilizar o barril e recuar, né? Dá a caminhada dele e ele recua. E também tem o golpe da Terra Zagrest, que é uma distância absurda. Então, deixa o Tirael iniciar. O Illidan é protegido pelo Faustard. E a Jaina e o Faustard tem um posicionamento um pouco mais atrás. Pra dar aquele dano a longa distância. E tentar explodir ali a presa no qual eles vão pra cima da SK, né? Se parar pra ver, até comentador disso, você vê que o time da SK, ele tá com um time de menos exposição. Eles, apesar do range da Jaina ali, que dá uma ajudada boa. Fala com a Eltas, eles conseguem ficar bem recuados. Eles vão esperar sempre o Muradinho no Barak startar, pra poder ir. Ali, no caso, o Tirael e o Illidan tem que startar. Tem que startar junto com o Assassino. A menos que ele tome o Divino, ele vai ficar em uma exposição absurda. Então, o time da SK, em questão de engage, tá melhor composto. É, e o Muradinho é muito tanque, né, cara? A pessoa vê muito dano. Não tem nenhuma característica tão tanque ali no time da Loken como o Muradinho, né? O negócio é o controle também da Nubarak, né, cara? Tem que tomar muito cuidado. Ele vai vir no golpe subterrâneo. Se ele conseguir um Ipala ali pegando em 3 ou em 4 da Loken, aí complica também a vida deles. Porque eles têm a Jaina e o Faustard, que é muito frágil, né? E o Ulter, provavelmente, no início, ele vai ficar mais concentrado no suporte ao Illidan. Então, não tem como proteger todo mundo. E o Kyle Taz tem um dano em área muito forte, né? Tem como jogar Fênix, tem um dano em área explosivo. E a Vala também ataca de uma distância um pouco grande. Então, tem que ficar ligado no posicionamento da Nubarak. Não deixar que ele venha com o golpe subterrâneo. O Muradinho vem de seguida com a mobilidade dele. Ele tem como dar o pulo e depois dar o seu stun. E aí dificulta muito, realmente, a vida da Loken. Aqui, no caso, até complementando uma coisa também. O... O Nubarak, ele possivelmente vai vir ali com a explosão de teias para poder prender o pessoal, né? Segurar um CC maior. O problema é quem que ele vai fazer isso. Ele vai esperar o Muradinho ir para poder ter uma exposição, né? Ele pode fazer isso no Ulter, né, cara? Porque aí o Ulter não vai ter como proteger ninguém. E aí quebra as pernas da Loken. É, então, seria uma esperança para eles mesmo. Antes de ele usar o Escudo Divino. Porque eles conseguiriam matar o Ilir, eles conseguiriam matar... Ou tirar a Elk, que provavelmente estaria exposto. Alguém que estaria exposto antes do Ulter ter o Escudo Divino. É difícil ver a galera no meio da Teamfight recuando para dar algumas skills no explosão de teia para poder tirar a pessoa de lá. O pessoal prefere mesmo esperar ver tudo o que está acontecendo para depois tentar ajudar a pessoa que ficou lá presa. É, justamente, né? E tirar o único suporte é realmente bem complicado. Ainda mais sendo o Azaluz, né? Aliás, o Ulter. E tem a cor ali única dele, que é a Luz Sagrada. Então, a Luz Sagrada, a Punição Divina ali vindo para estunar, para tentar segurar alguém no CC. Justamente. Pessoal, compartilhem aí. Dêem uma curtida na publicação da transmissão lá no grupo do Heroes, né? Eu sei que tem muita gente aqui que acompanha a Dota também, por causa da Nomead TV. Então, a gente está fazendo cobertura também de Heroes of the Storm. E é sempre importante o feedback de vocês aí, de como é que está a transmissão em si. Vocês estão gostando ou não. Críticas e sugestões sempre ajudam a refinar ainda mais o nosso trabalho, né? Então, qualquer dúvida também sobre o jogo, sobre o que está acontecendo, digite no chat. Temos moderadores, a gente pode ler daqui a pouco e responder a vocês, tranquilo? E está lá, jogo sendo carregado agora. Clareira Maldita é um mapa. Mapa extremamente grande e Azaluz tem como ter uma mobilidade rápida, né? Para poder auxiliar alguém, cara. Ainda mais se a situação fica mais azeda, né? Eu utilizo o Zzinho ali, está lá em cima pegando experiência. Quando nasce o curso, ela com o Z consegue chegar na aproximação aí e fazer o suporte para a sua equipe. Está ao contrário, sempre fica ao contrário, meu Deus. A Luken é a SK Game. E o time azul é a Luken. Agora sim. Então, do seu lado esquerdo, pessoal, de Luvas Azul, está o time da Luken. E do lado direito, de Luvas Vermelhas, está o time da SK Game. Então, vai começar a partida. Já piscou ali, próximo da linha do meio. Pode ser uma região boa para começar um gank, né? E aí, cada um vai pegar o seu posto de visão aí para começar já a partida com uma visão a mais. Está vindo os quatro aqui pela linha do meio. Tem que tomar cuidado. Aí, se o outro conseguir estunar aqui, eles têm dano para conseguir matar. Ainda mais se pegar um papelzinho ali, uma vala ou alguém semelhante a isso. E o Elidan ainda está um pouco mais acima para dar a visão. Só esperando alguém aparecer. Só na surdina ali, só na teira imortal. Opa, deu a cara ali o Elidan. Muradinho viu, já conseguiu afugentá-lo. E agora, todo mundo na sua respectiva linha para poder pegar essa experiência aí, o Rolly. Vai ficar três na linha do meio. A luz vai ficar com falsa de lá embaixo. Os dois sem como se locomover rapidamente pelo mapa, né? Independente da distância que eles estão. Então, ela ali vai ser bom, mas para matar vai ser difícil matar a luz da luz ali, o falso ali. A linha do meio continua a briga e lá em cima vai ficar o Kaiotaz contra o Elidan. O Elidan vai sofrer um pouquinho ali, hein? Vai precisar de uma rotação e é o que está rolando já. Está subindo o Uther agora. Pode tentar estunar ali o Kaiotaz. A Jaina também pode auxiliar aí nesse gank. Ele está em cima do seu cavalinho negro. Tem que tomar cuidado. É só ele avançar um pouquinho mais. Ele avançou, foram para cima, estunou a Jaina, a Nevasca. A Zaluz está vindo, não vai conseguir proteger. E o FB fica na mão da Loken. A Zaluz continua por ali, vai tentando bater, mas tem cura. Tem o Uther ali, ela não vai conseguir matar. Não tem dano para isso. Está por aí, Rollin? Ah, legal. O microfone tinha mutado, perdão. Então, o ruim do Kaiotaz é que isso dá a mobilidade dele. Ele tem um branch muito alto, só que a mobilidade dele é muito fraca. Então, infelizmente, se ele não acerta o lapso de gravidade ali, ele não consegue sair. E olha a Jaina, o lapso de gravidade, o meu Deus dá muito dano em cima dela, vai recuar, vai explodir e está lá. Ele consegue revidar o Gank. Junto com a Asa Luz ali, tem uma sentinela para dar visão também. Lá vem a Vala agora, o Uther tem que tomar cuidado, ele entra no seu território. Não falta isso proteger, né? Eles já vão bater naquela torre. Essa experiência da torre é muito boa, hein, cara? Para o time dar SK Gaming. O primeiro tributo vai nascer agora. Pois é, e aquela coisa. Quando eles garantem uma torre assim, já no Ligame, é mais fácil de garantir a próxima. Isso é muito bom para eles, já que eles podem pegar o level 10 antes do outro time, né? Sim, sim. Tributo nasceu. Vai todo mundo fazendo a movimentação para lá. Kael Tauz vai tentar pegar, bora ver, tem como andar de longe. Hadouk agora do outro e consegue cancelar um pouquinho. O Illidan vai batendo no Kael. Mas agora ele virou um pouquinho, tem que correr dali. A Vala vai um pouco mais acima, vai conseguindo bater. Vai recuando o Illidan também. O Tirael chega. Vai trocando farpa. Lâmina de Aduin para poder cancelar um pouco mais. A Jaina também chega ali, dá o cone de frio. Consegue proteger. Vai para cima o Tirael mais uma vez. O Stann não pega e a Nevasca vai caindo. Lá vem o Illidan, pulou no Kael mais uma vez. Olha o foco dele. Enquanto isso, o Muradinho está com pouca vida. A Vala vai batendo forte demais. Vai botando todo mundo para correr. E a vida do time da SK está mais inteira, hein? Isso continua por ali. O tributo não é pego. Vai voltar agora o Kael para tentar pegar. O Tirael continua por ali. A Zaluz consegue voltar agora. E vai complicar a situação da Luken. Ela precisa recuperar um pouquinho de vida. Todo mundo bebe aquela água mineral para recuperar a vida. E o Falsad continua lá embaixo pegando a experiência. E o tributo fica na mão da SK Game, Rolly. Pois é. O fato interessante é que em nenhum momento o Anubarak e o Falsad saíram lá do bot, né? O Anubarak provavelmente esperou o Falsad vai aí. Não foi. E os dois ficaram pegando XP ali. E acabou sendo 4.4, né? Justamente, né? Aí... Falsad pegou essa experiência, mas acabou não sendo muito bom, né? De maneira alguma. Sim. E vai precisar desse level 10. Está muito dependente do level 10 também o time da Luken. Para ter a proteção divina, o golpe da terra das agrestes, o elemental de algo ali da Jaina. Também está a Malforz do Lidan para ele ter um pouco mais de durabilidade. E a inicialização do Tirael. Para eles conseguirem contestar melhor aí esse custo, né? E já o time da SK Game já tem muito dano em área. Mesmo sem rush, já tem muito dano em área. Para poder ficar atrapalhando, né? Mantendo um tuto mod um pouco maior, próximo ao tributo. E o tributo nasceu lá embaixo, cara. É, e a galera agora está se posicionando ali do Zaluk. Fora e expulsores já estão em maioria ali perto do tributo. Ó, Tirael ali perto do Anubarak. E agora, olha lá, estão indo para cima. Liga aqui o para cima do Anubarak ali. O Tirael conseguiu dar o start e a galera foi para cima. E olha lá, agora eles estão 5x4, hein? Pois é, vamos ver se vocês vão conseguir defender. Laminade Adoim vai para cima agora. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Virou pouquinho, vai saindo o Lidan. Nevasca pega mais ou menos. Pegou de rebarba ali. Mas, mesmo assim, o Uther consegue destunar. Eles estão tentando estourar o Rave. Ele tem que correr. Azal está com pouca vida finalizada. Chegou agora o Anubarak. Mas o tributo fica na mão da Luken. E ele vai continuar. A morte vem de baixo, rapaz. Mas, Gobi Subterrâneo, cadê o Empalá? Não conseguiu encaixar ainda. E o Uther consegue fazer uma boa proteção também. Eles conseguem sair. Um tributo para cada lado, cara. Foi muito boa para o time da Luken for Exponses agora. Até que eles passaram um pouquinho a coisa em experiência ali. Mas, é uma experiência válida porque é corrida para o level 10. É corrida para o level 10 antes do próximo tributo. Olha, a linha do meio vai ser impressionada. Ele levou a primeira torre, né? Vai conseguir levar a segunda. Falta pouco. Vai explodir ela. Anubarak consegue auxiliar. A Vala também ataca a distância. E vai conseguir levar essa torre mais experiência. Fica um level na frente. Não consegue encostar agora o time da Luken. Enquanto isso, na linha do meio vai pegando experiência também. Dá uma acalmada, né? O Roly aí. Por causa do tributo. Daqui a pouco ele vai nascer de novo. E aí é pegar o tributo e depois ir para o mercenário, né? Mas é só tirar o sendo estourado lá em cima. Tem o escudo, o lâmina de Aduin, para dar aquela mobilidade. E ele fica um pouco mais protegido. Mas vai tentar levar a torre agora também. O time da SK lá em cima, cara. Vai tentar levar a torre. Como vocês vão conseguir, né? Eles querem qualquer torre antes do level 10, né? Pena que não vai dar ali. Mas a vantagem de experiência deles é maior. Eles têm a vantagem de que o Azaluz pode ficar lá pegando experiência resistente para o level 10. Enquanto o time da Luken for Sponsors, não. O Faustard já está ali se posicionando para o tributo. Exatamente o que vai acontecer. Olha lá. O pessoal já está... Esse cara já está com o level 10. Pois é. Tem o tempo que fica na mão ainda. Não tivesse que ficar Gainers. Vamos para cima agora. Bela Fênix. Não, rapaz. Ficou muito atrás essa Fênix. Não teve controle para conseguir deixar que essa Fênix cause um pouco mais de dano. Acabou gastando numa ult ali. O Kael não muito boa. Mas olha só. Eles vão botando pressão na linha do meio ainda. E para lá pega no Tirael. Ele vai sendo focado. Avala vai batendo de longe. Nevasca pegando todo mundo. Elemental de água também. Vai ali botando um pouco mais de pressão. Vai chegando no Milidão. Agora eles têm um level 10. E podem tentar contestar aqui essa linha do meio. Tentar defender na realidade essa linha do meio. Porque vai vir com pressão. Vai vir para empurrar o time da SK. Não quer nem saber. Vai levando até os muros ali. Não vai deixar nada na frente deles. Não mesmo. E olha só. Ou agora já conseguiu dar alguma skill ali. Ficou tentando dar o Clear Wave. O pessoal da SK já vai se afastando. Provavelmente eles vão para o Golem. Será? Não, não, não. Já vão limpar o top. Ninguém se posicionou ainda do time da SK para fazer os Golems de cerco. E eles foram para o top e o tributou no top. Que bela sorte para o time da SK. Pois é. Está todo mundo lá. A Luke não pode deixar pegar esse tributo agora. Senão vai facilitar demais o push da SK. A Luz vai chegando também. Vai ser um combate de 5 contra 5. Tiro múltiplo da vala. Já vai mantendo um pouco mais de distância. Moradia tem que tomar cuidado. Ele vai ter que estunar ali. Lembra de Aduin no meio de todo mundo. Faustade também vai tentando causar um dano. E eles vão para cima do Ui. Do Tirael. E tomando dano. O Nevasca. Agora sim a Fenix pega bem. Vai manter a distância. Vai ser muito ruim agora. Da Luke conseguir se aproximar e tentar defender esse tributo. Falta pouco para conseguir pegar. A Zaluz não consegue. Faustade consegue manter a distância. Mais uma vez eles vão para cima. Jogamento separa todo mundo. Meta a Malfouse. Terra da... O golpe da Terra da Grécia. Pega muito bem. Esmeralda. Agora a Zaluz vai separar a galera. E a perseguição continua. Vai explodir o Tirael. Está vivo ainda. Mas ele consegue matar o Kael no final das contas. E a vala também. Fala agora em cima do Illidan. Ele vai ser obrigado a recuar. E o tributo vai ficar aí na mão do time da SK Gaming, cara. E agora é a maldição. O time da Luke for Sponsor vai ter que se reposicionar ali. Para poder limpar o que puder das lanes. Fazer algum objetivo. Fazer algum cenário ali. Ainda tem os cavaleiros ali em aberto. E o bot lane lá por falta das torres que já tinham caído. Está bem agredido. Vai ter que alguém se posicionar lá também. Agora não tem jeito. É o que a CK vai fazer. A CK vai forçar o Snowball para cima do time da Luke for Sponsors. Não tem ninguém no top protegendo. O Nubarak já está cuidando de levar lá. E eles vão tentar pegar o máximo de leva possível nessa maldição. Aproveitar, né, cara. Tem que ser punitivo aí quando tem um custo na equipe do oponente. Opa, lá embaixo. Estão jogando tudo. Jogaram a mãe e a sogra junto no pacote só, cara. Na cabeça ali daquela Jaina. É estourada e eles vão conseguir levar a linha de baixo. Já consegue levar ali. O CK vai levar agora a torre. Vai acabar o tributo em 15 segundos. Seria bom levar essa linha do meio também, hein. Poderiam rotacionar, não. Eles vão levar essa T2. Vão batendo, vão batendo, vão batendo e vão batendo. Só tem o Falsic para tentar defender. Agora se ele vai conseguir defender de alguma forma. Primeira torre vai cair agora. Já pode ir diretamente para a segunda. Exatamente o que acontece. Acaba o tributo agora. E vai chegando o Stun. Agora do outro consegue parar um pouquinho o Muradinho. Mas ele é tanque e absorve tudo e a todos. Empala passa muito bem. A Nevasca chega, pegou só de bordinha ali. No popozinho ali do Anubarak. Ele nem sentiu. Será que eles vão voltar para defender? Botou uma sentinela ali. Tirel já consegue negá-la. E aí vai batendo e retirada agora. O time da SK consegue ter um pouco mais de vantagem, né. Não é tão grande assim. E a Vala está fazendo aqui a build de disparo múltiplo, né. E é muito bom para poder ganhar tempo na hora de pegar o tributo, cara. Sim. O único ruim que eu acho dessa build de disparo múltiplo é contra o Willida. Tem se visto em alguns campeonatos que a Vala tem feito flecha voraz. E o Willida não sobrevive. Porque a evasão dele não é afligida pela flecha voraz. Ele toma o dano. Então a Vala consegue dar um bom dano no Willida e explodir. E olha só, o time da Luke for Esposso vai tentar pegar o Golem, hein. Tem uns pins lá em cima. Será que o time desse cara vai ver ou não? Não, acho que eles vão pegar o Golem agora, não. Acabou acabar para os cavaleiros, não? Acho que eles queriam pegar alguém fora de posição por ali. Mas quem está fazendo o Golem é a Luke, né. Não, esse cara já está fazendo da Luke. É agora o que está vindo para cima. É, para defender. Vai pisar no chão agora o Golem. O Falstad vai tentando causar dano. Julgamento. Terra das Grestes agora pegou bem. Morreu o Tirael. Ele vai explodir no meio de todo mundo. O Betamorfosa agora do Willida está com pouca vida. Vai virar para bater. Consegue matar mais um. Vai tentar matar o Kayal. Não consegue. Acaba caindo dois no time da Luke. E o Uther também, né. Está só a alma dele ali. Está lá, está morto. Acaba perdendo três. Eles vão voltar a fazer o Golem, cara. O Wallen resetou. Agora está para o Life. Será que eles vão tentar fazer mesmo assim? Vão tentar fazer mesmo assim. E não tem agora o que o time da Luke contestar. Porque estão em dois, né. Falstad e Jaina não vão conseguir fazer nada. Justamente, né. E olha lá, tributo. Já vai garantir esse tributo também. Vai ter que defender o Boys, o time da Luke. Então, esse tributo já fica na mão ali do time da SK. Esse cara vai ditando o ritmo do jogo, né, Wallen. Está conseguindo utilizar melhor a sinergia de grupo também, né, cara. É, até o que a gente comentou no começo. Ele pune por falta de teamplay. Não faltou teamplay por parte do time da... Faz Ponços. Mas é aquela coisa. Eles eram dependentes do level 10. Eles precisavam chegar no level 10 antes para poder ter o sustento suficiente para conseguir entrar numa teamfight. Como eles não conseguiram fazer isso, foi onde o SK cresceu e está forçando Snowball. É, pegar o tributo e vão pressionando ali do meio. Aproveitar que o Golem está puxando lá embaixo. Vai ter tempo de levar pelo menos uma torre ali. Já ajuda demais e mais experiência na mão deles. Quando o Giffel pegou na rebaba, tem que comprar um Bygon para matar esse Anubarak, meu amigo. Está duro demais. E ele vai sair, né, velho? Nem Bygon nem High Josh, hein. Agora está muito difícil, porque o time da SK já tem nível 16. Olha lá, dois Blood for Blood. Um pelo próprio Anubarak, um pela... Um pela Vala também. Skill muito forte. A Zaluz ali colocou a polimorfia aqui, a pessoa toma mais dano quando está na polimorfia. Sim, sim. Mas olha, tem dois matadores gigantes. Pode derreter ali o pessoal do SK, hein. O negócio é que eles não estão conseguindo bater. É muito controle em cima deles, né, cara? Eles não estão tendo tempo para conseguir bater. O maior problema até então é isso. E o Golem, mais uma vez, lá vem o Boyz. E agora pela linha de cima, tributo nascendo. Nasceu nesse exato momento. O Moradinho já vai se posicionar para pegar. E novamente, o time da Luken não vai conseguir pegar. Vai ser obrigado a defender aquele Boyz e não deixar que ele puxa a linha de cima. Então, dois tributos. Vai ficar faltando só um para conseguir amaldiçoar novamente o time da Luken. E eles vão puxar a linha do meio, né? Aproveitar que o Boyz está por ali. Pega o tributo, puxa a linha do meio. Já vai levar aqui aquela fonte. E provavelmente a Bastilha, porque a Phoenix já está por ali. Vai causando dano em área. A Jaina pode tentar defender de alguma forma, mas, meu amigo, está complicada a situação para defender essa Bastilha, hein. Vai ter que ter que iniciar agora o T-N-E. Ele vai para cima de aqui. Lâmina de Aduin foi muito na frente agora. Ficou fora de posição. E para lá vai passando e pega nele. Mas aí foi mais defensivo e consegue sair. E o time da SK só queria levar a Bastilha e recuar. Não se estendeu demais, não. Vai controlando a partida. Vai jogando de maneira segura o role. Sim, mas a Bastilha já é um baita adianto para eles, né? Cataputa pela linha do meio. É muito forte isso. E agora eles vão forçar mais o meio ali, mas eu acho que é para conseguir pegar algum tributo, fazer alguma coisa. Porque eles já estão fazendo os Cavaleiros. Vai vir os goles de seco já por baixo agora também. E o time da Luka, na verdade, está esperando uma resposta ali do time desse cara. Eles estão bem acuados. Não tem por que não estar, né? Já perderam uma Bastilha no meio. Isso é muito complicado para eles. É, meu caro. E mais um tributo. Tem que defender a qualquer custo, hein? Olha, está todo mundo na muita. Nossa senhora! Olha esse golpe! Canhão! Agora o Faustade pegou em todo mundo! Bloco de gelo utilizado agora pelo Azaluz. Ele tenta se proteger, mas a morte, meu amigo, vem debaixo mais uma vez. Estoura todo mundo e a perseguição continua. Seu nas canelas, meu amigo Faustade. Bota esse passarinho para voar, mas ele foi para a morte. Só sobrou o Uter, mas ele vai conseguir recuar? Será? Vai. Vai conseguir recuar. E o time da SK Game faz a limpa, Rolly. E tem agora o tributo a mais. E tem a maldição na cabeça aí do time da Luka. Não tem como o time da Luka voltar para o jogo. Olha lá, o próprio time da SK já está indo para o GG. Não tem o que voltar. A SK dominou o jogo inteiro. A Luka não teve chance de voltar. Eles tiveram uma chance ali no level 5, no level 6. Mas depois disso a SK dominou o jogo inteiro. É. Vai lá, dá, dá o GG. Está lá. Nexus no chão. Vitória da SK. Conseguiu uma vitória bem contundente, hein, cara? Muito. Ah, jogaram muito bem, né? É aquela coisa. Era uma corrida para o level 10. Quem pegasse primeiro ali teria uma vantagem absurda. E foi o que aconteceu. A SK conseguiu avançar muito bem. Ela conseguiu puxar as torres muito rápido. As torres que garantem uma experiência muito boa. Eles fizeram uma rotação ali que eles conseguiram pegar a torre de baixo. Depois...